Vou ver se o Miquéis está distraído. Vou ver se o áudio que o homem dele mandou pra ele. Tá bom, filho. Sexta-feira nós estamos aí pro churrasco, tá? Tá combinado, então. Tchau, beijo. Mas eu não tô acreditando em uma coisa dessa. Miquéis. Miquéis. O que foi? Sexta-feira é sua folga, né? O que você acha da gente sair pra almoçar e depois sair pra passear numa cidade vizinha? Sexta-feira? Ah, sexta-feira não, gata. Sexta-feira é minha folga, né? Eu quero ficar de boa em casa. Quero ficar tranquila aqui. Ah, você prefere ficar de boa em casa, né? Mas é sua folga. Você vai fazer alguma coisa aqui? Planejou alguma coisa? Planejando? Não. Planejando nada não. Não, amor. Quero ficar só em casa, curtindo de boa. Só eu e você, tá? Eu também queria, né? Que ficasse só nós dois. Mas depois de uma conversa que eu vi aqui no seu celular, eu tô achando que a gente não vai ficar sozinho, né? Não é possível. Você já tá pegando meu celular de novo e me dá essa porcaria. Eu vou ser obrigada a trocar a senha dessa porcaria, né, Charlene? Trocar a senha, né, Miquel? Isso já tá virando uma palhaçada. Você sempre tá marcando com as pessoas de fazer algo aqui em casa e eu sou a última a ficar sabendo. E agora você marcou com a sua família e não me avisou. Aí eu venho aqui que nem uma boba perguntar pra você se você vai fazer alguma coisa em casa e você ainda me nega. Tá vendo aí, Charlene? Por isso que eu não falo nada pra você. Porque você fica assim, ó, com essa sua cara de bunda. Toda vez que a minha família você quer maltratar eles, você acha ruim. Então não vai adiantar nada. Você quer essa cara de bunda ou não, tá marcado e pronto. Eu maltrato a sua família, Miquel? Eu nunca maltratei eles. A questão aqui é que você marca as coisas dentro de casa e não me avisa. E se eu tivesse marcado um jantarzinho romântico pra nós dois? O que você ia fazer? Eu tenho certeza que você não ia gostar. E você fala que eu sou a chata, que eu sou a cri-cri. Você quer ver só como é que funciona? Se eu pegasse e marcasse um churrasco com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha tia, com o meu primo aqui em casa num dia de folga, sabe? E não avisasse você, tivesse todo mundo aqui em casa e você chegasse. Eu tenho certeza, Miquel, que você não ia gostar da minha atitude. Ah, Charlene, para de drama. Pra que tudo isso? Eu tenho certeza que se fosse você no meu lugar, você também ia fazer a sua festinha e não ia me incluir. Porque eu te conheço. Você faz seus planos e não coloca eu também neles, tá? E outra, a casa também é minha. Eu faço churrasco com quem eu quiser. E tem mais, Charlene. Tudo que eu tenho que fazer eu tenho que te contar, amor. A gente é casado há muito tempo. Se eu vou na esquina, eu tenho que te contar. Se eu vou no banheiro, eu tenho que te contar. Para com esse drama, já estou cansado de tudo isso. Miquel, essa casa é nossa. Não é só sua, não. E é por isso que a gente tem que sentar. A gente tem que conversar. Para poder ver o que vai fazer no meio da semana, no final de semana. Não descobri por um acaso. Porque eu peguei o seu celular e vi um áudio da sua mãe dizendo que vai vir para cá. Para um churrasco. E toda vez é a mesma coisa, Miquel. Tá vendo aí, Charlene, como sempre, você resmungando, você reclamando. E outra, eu vou ter que trocar a senha do meu celular mesmo, né? Porque isso é uma falta de privacidade. Ah, você vai trocar a senha do seu celular? Fique sabendo que eu também vou trocar a senha do meu. Mas o negócio aqui, Miquel, não tem nada a ver com o celular. O que eu quero que você entenda é que eu não quero chegar em casa e sim ficar sabendo que você marcou churrasco, marcou reunião aqui em casa. Eu sempre sou a última, Miquel, a saber disso. Charlene, você é a última a saber. Porque não tem necessidade de eu ficar te falando toda vez. É minha família. Uma hora ou outra, ela vai aparecer aqui. Assim como eu tenho o direito de chamar eles, você também tem o mesmo direito. Você não chama porque você não quer. Não tem necessidade, Miquel. Então não tem necessidade de eu saber do que vai acontecer dentro dessa casa, Miquel. Então significa que eu não existo aqui dentro dessa casa, Miquel. Tá, 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 Charlene, tá bom. Ó, sexta-feira minha família vai vir aqui fazer churrasco, tá bom? Não, Miquel, não tá bom não. Sabe por quê? Foi você que marcou o churrasco aqui em casa. Então você vai receber eles. Porque eu não vou estar aqui. Eu tinha marcado pra gente, nessa sua folga, um bate-volta pra gente. Então você vai receber eles sozinho. Tá vendo aí, Charlene? Você e esse seu xilique. E outra, você marcou aí, ó, fazer um bate-volta. Você perguntou pra mim se eu quero ir. Você perguntou pra mim se eu tô afim de ir. Depois você reclama de mim que eu marco as coisas sem te comunicar. Você tá fazendo o mesmo. Miquel, sabe por que eu tinha feito isso? Eu tinha marcado essa viagem pra você relaxar, pra gente ficar sozinho, pra gente curtir, pra você descansar na sua folga. Charlene, você só acha que eu vou curtir, que eu vou descansar, se só tiver eu e você. Mas toda vez que eu faço as coisas aqui em casa, marco as coisas com a minha família, pra você nada tá bom. Que casamento que aguenta isso? É, pelo visto nosso não vai aguentar muito tempo. Por que não existe comunicação entre a gente? Charlene, você tá vendo o tamanho da confusão que você tá fazendo? Só por eu ter chamado minha família pra vir pra cá. Sabe o que você tem que fazer? Casar com o homem órfão. Tem que procurar ele, porque eu acho difícil, né? Porque assim, quando você chamar ele pra sair, ele não vai ter ninguém pra chamar, pra ir pra lugar nenhum. Aí vocês vão ficar grudadinhos assim, ó, grudados, do jeito que você quer. Miquelis, o que eu tô tentando te explicar é o que eu quero que você entenda. Não é que eu tô brava por você ter chamado sua família pra vir pra cá. Eu só quero que você me avisa antes, Miquelis. É só isso. Você quer saber, Charlene? Fica aí com a sua chatice. Sabe de uma coisa? Eu tô indo comprar as coisas pro meu churrasco. Gente, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu tô tentando conversar com ele pra achar solução pro nosso problema. E ele me deixa conversando sozinho. Ah, gente. Fala aí o que que vocês fariam na minha situação. Vocês aceitariam a família do seu marido todo final de semana dentro da casa de vocês? Curte, comenta e compartilha.